Ela já não foi apaixonada. Ela já está apaixonada. Eu não ia olhar a senhora. Eu não ia falar. Eu iria. Ele dá um pouco. Ela está do lado. Mas ela é grande, não é, Júlio César? É bonitinha, mas é grande, não é? Não é animada, né, Júlio César? Não é animada, como? Com pintura. Não foi, não foi apaixonada de jeito. Ela está apaixonada. Mas ela é grande, né, Júlia? Mas o homem vai crescer também. Olha, meu, você fica assim, do teu tamanho e a irmã dele do tamanho da Isabela. Ela é mais velha. Hoje, crescer ela continua do mesmo tamanho. Nossa! A Isabela vai ficar bela também. A Bela vai crescer mais, mas tu vai crescer mais que ela. Que um criança mais... Você não tá apaixonada, né, olha. Ainda não, mas eu vou ver. Olha lá, ela também tem um menininho, que tem o mesmo problema, assim. Tá, né? Ele tá no outro quarto. A minha doente só tem. Não, dele é... Oi, Júlia. Ah, esse problema é Renato. Oi, é. Oi, Júlia. Júlia. Tá monitorando aí o coração da Isabela, Júlia? Tá vendo que... Meia-lite transversa. Tá com mal formação? Não tá, né? Tá, mas não, mas não. Mas já melhorou? É uma tal de uma meia-lite transversa. Diz que é uma doença rara. Diz que dá uma meia-lite transversa. Diz que é quatro doenças dessas. Diz que dá uma meia-lite transversa.